Eu tento ver, o que tu queres ver Serei para ti, o que querias ter O que sonhavas ter Mas isso não sou eu Tenho um corpo Mas agora das-me valor Vamos lá, vamos lá Se olhares a mim, verás que Eu preciso ir mais perto Eu só quero ser alguém Eu preciso de vocês, vão me encargar 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 Que sejam, gente, pro bom Eu vou marcar Eu vou marcar Eu vou marcar Mas eu vou me encargar Eu preciso de vocês, vão 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 me encargar Obrigado.